Música Fala moçada aqui do Jeitão de Calvoi, beleza com vocês? Aqui comigo tá tudo beleza, é mais uma vez na estrada com o Jeitão de Calvoi A bordo do Leifant X60, Talent 1.8, 26 válvulas A rodovia MS PR262, sentido oeste Agora são 3h10 da tarde Aqui é uma rodovia federal O trecho é entre Ibas, no Rio Pardo e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul Aqui pode rodar o Jeitão de Calvoi Se o bocói da frente deixou, esqueceu o pisca ligado Aqui também vem de feno Aqui também vem de feno Olha o esportão aí na frente E é no primeiro ano do esporte, com as lanterninhas caneladinhas Mãe 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 Porraca de campo grande, olha Está na estrada mesmo Equador do vidro traseiro Está bem alinhadinho, olha Caraca, meu, que legal Eu gosto de ver quando estou usando um carro antigo Na vida real mesmo, cara E aí E aí Amém. 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 É, o movimento é forte aqui, viu galera? Amém. 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 O que eu vou viajar para o Oeste à tarde é isso, olha. Sãozão na cara. Minha lourada aqui Não tem uma árvore descoitada Não tem uma árvore descoitada Não tem uma árvore descoitada Bye! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. É isso aí. Mais um trecho na estrada que eu estou de compara para vocês. E aquele combo YouTube, né? Curtir, comentar, compartilhar. Quem puder, valeu demais aí que esse canal não tem patrocínio, viu? Tudo que eu faço aqui que eu gravo para vocês é do meu rosto. Muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço e até a próxima.